Adaptado do filme de Las Vontrié, o musical Dançando no Escuro chega ao teatro. No jogo aberto de hoje, os atores Giuliani Bodini e Luiz Antônio Fortes falam sobre o drama que envolve a história, os desafios da montagem e ainda o repertório de Björk. O musical Dançando no Escuro é uma adaptação do filme do cineasta e roteirista Las Vontrié. De onde surgiu essa vontade de trazer esse filme para a peça de teatro? Então, a gente conheceu esse filme em 2007, ele foi lançado em 2000, 2001 mais ou menos, e a gente estava cursando a CAL, curso de teatro que a gente se formou, e aí o Paulo Afonso de Lima, que era nosso professor na época, queria montar essa adaptação que ele mesmo faria lá na CAL mesmo, como exercício de montagem dos alunos. E a gente foi em outubro, novembro de 2007, exatamente há 10 anos atrás a gente fez, e aí ali surgiu a vontade da gente futuramente fazer essa peça profissionalmente, e aí agora, 10 anos depois que a gente conseguiu. E a história retrata a trajetória de uma personagem que vai ficando cega de acordo com o tempo. Como é a preparação da equipe para levar uma história dramática como essa para os palcos? Então, a gente teve um processo que durou 3 meses de ensaio, que já é diferente das outras peças, normalmente as pessoas ensaiam 2 meses, 1 mês e meio, ainda mais agora que está com esse problema na cultura, então as pessoas estão sem patrocínio, então estão saindo rápido para já estrear logo. A gente teve o privilégio de ensaiar durante 3 meses, então a gente conseguiu fazer um processo de ensaio mais emburacado. A Dani Barros, que é diretora, puxou bastante da gente a carga dramática, porque é uma peça que tem muitas cenas dramáticas, difíceis, então a gente foi bastante nessa coisa aí. E para a preparação como musical? Vocês têm 6 músicas, vocês vão cantar, se conectar com a cena, com a atuação, com os personagens. Como são os últimos minutos antes de entrar nos palcos? É muito aquecimento vocal, né? Começa já quando acorda. É, começa quando acorda. Aí faz aquecimento de um fonodiólogo, depois pré-aquecimento de voz. Durante o processo a gente teve acompanhamento de uma preparadora vocal, teve acompanhamento de uma fonodióloga também, e acompanhamento do nosso diretor musical. Então a gente não pode chegar para cantar sem estar aquecido. Então a gente consegue fazer aquecimento tanto para a voz falada, quanto para a voz cantada, que são aquecimentos diferentes. E tem que sempre estar bem aquecido, para não machucar, porque tem peça de quinta a domingo, e depois na próxima semana de quinta a domingo também. Então tem que estar bem aquecido. E do repertório de vocês? Vocês têm 6 músicas? Vocês têm alguma preferida? Alguma que toca mais vocês em cena? Eu gosto de todas, né? Clunin, tem alguma preferida? Tem a que a gente canta do Trenha, que é a original, a IBC em Herói, eu já vi tudo, que as versões são do Marcelo Frankel, que as músicas originais são da Bjork, as versões em português do Marcelo Frankel. Eu acho que essa é a mais bonita. Eu já vi tudo, tem de cada Oscar, é a mais bonita. E na equipe de músicos, vocês têm 2 músicos que são cegos. Eles conseguem trazer uma sensibilidade maior para a peça? Com certeza. Desde o começo que a gente teve essa ideia de trazer para os palcos o filme do Lars, a gente queria fazer um trabalho de acessibilidade também dentro do espetáculo. Dentro, no palco, com a gente, que seria na banda, e fora, que seriam sessões com audiodescrição e libras. E desde o começo a gente queria músicos, ou cegos, ou cadeirantes. Nós conseguimos dois músicos cegos. Antes, as sessões seriam todos os dias, só que como o nosso patrocínio, que era da prefeitura, o fomento caiu, a gente não levou um calote do prefeito, então não teve esse patrocínio. Então a gente não conseguiu fazer todas as sessões. Mas a gente fez um crowdfunding, que a gente chama agora, que é tipo uma vaquinha online, que ainda está rolando, para conseguir fazer essas sessões aos domingos. E ter os músicos cegos também. Até porque tem tudo a ver, a gente conseguia olhar para eles e entender um pouco mais como que é viver sendo cego. Então ele é um projeto de acessibilidade. Justamente. Também. Vocês esperam que as pessoas com outros tipos de deficiência, além dos cegos, vão assistir vocês? Sim. Sim, até porque a gente tem Libras, que é para surdos. E no teatro ele está capacitado a receber pessoas cadeirantes também, espaço para cadeirantes, elevador, tudo certinho. Então a gente está esperando que não só domingo, mas outros dias também pessoas com necessidades e tal, possam, de acessíveis, possam conseguir assistir o espetáculo. E como vocês esperam que as pessoas se sintam após sair do espetáculo? O que vocês acham que elas vão levar para casa e para a vida delas? Olha, o Dançando Escuro, ele retrata uma coisa que é a injustiça, né? Que nós vivemos todos os dias. Todo mundo aqui sabe como que é. Para a gente que já enxerga, que já escuta, já é difícil, mas não para a pessoa com necessidade de não enxergar. Não consegue ir no mercado fazer compras, não consegue fazer coisas simples, que para nós são coisas simples, que para essas pessoas não são. Mal conseguem andar numa calçada. Então essa história, ela fala sobre injustiça. Então acho que as pessoas que vão assistir, elas são tocadas, né? Formam opinião. Você consegue sair dali melhor para a sua casa, entendeu? Você consegue pensar e refletir sobre as situações cotidianas que acontecem na vida. Que para a gente, às vezes, caramba, a gente reclama o tempo todo, né? Reclama da vida, reclama quando acorda, reclama antes de dormir. E, na verdade, não tem problema nenhum, né? Então, eu acho que a maior mensagem da peça é essa. E tem que ver. Não posso dar muito spoiler, porque senão não tem graça. E falar em ver onde que o público pode encontrar vocês. Então a gente está em cartaz de quinta a domingo, até dia 19 de novembro, no Teatro Sesc Ginásico, de quinta a sábado, às 19 horas, e domingo às 18 horas. E domingo com áudio de libra. Com áudio de libra. Exatamente. Então é isso. A gente fica muito agradecido de vocês puderem ter vindo aqui, pelo projeto de vocês, a acessibilidade. A gente agradece muito. Obrigada. Obrigada. O Diogo Aberto fica por aqui. E até a próxima.